Estamos, então, iniciando o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com os professores, com nossos convidados hoje são uruguaios, professores do Instituto Bio-Uruguai, doutora Alda e Asdrubal, técnico agrícola da agricultura orgânica. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e também enviar perguntas à doutora Alda e ao Asdrubal no e-mail ciência.pesquisa.br. Antes de nós passarmos a palavra para os nossos convidados, com muita honra tê-los aqui no Ciência e Pesquisa, eu queria enfatizar a proatividade e a ação do curso de Agronomia pela professora coordenadora Rossana Farak-Bianchini e pela professora Kátia, que tem se empenhado ardorosamente nesse trabalho de agricultura sustentável, desse trabalho de agricultura orgânica, desse trabalho de preservação ambiental, que nós temos que realmente tirar o chapéu desse trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo, não é isso, doutora Alda e Asdrubal? Sim, a verdade é que eu conheci hoje a Kátia, a professora Kátia e a professora Rosana, por o conhecimento que Asdrubal foi a um evento em México de agricultura biointensiva, e se hicieron conhecidos, amigos, e aí se generou um intercâmbio e estuvimos desde maio de 2010, este ano que passou até agora, planificando algum momento de encontro porque sabíamos que o que estavam fazendo aqui era muito interessante e que nós também poderíamos encontrar de este lado uma mão amiga para continuar desenvolvendo o que fazemos nós. Eu gostaria de dizer que, com certeza absoluta, você já encontrou as mãos amigas, né? Pelas pessoas que eu havia citado, a senhora Rosana, que é uma incansável também pela agricultura e pelo trabalho social da agronomia, e pela professora Kátia também que já conheço. Mas eu gostaria de conversar mais com vocês sobre este trabalho brilhante que é da agricultura orgânica, da agricultura biointensiva. Como é que está, por exemplo, no planeta Terra hoje, e até na América Latina de modo geral, como é que se encontra, em que nível, né? Como está o avanço dessa agricultura e como é que a sociedade está vendo este avanço? Bueno, a verdade se a dita que é o mercado de produtos e alimentos orgânicos no mundo é um dos que mais cresce, verdade? Porque sou uma pessoa confiada de que pouco a pouco, mais pessoas são conscientes da importância de uma alimentação sana e de uma vida sana. E isso é o que foi tirando para frente e logrando que mais governos e mais programas pongam esforço em sacar adelante o desenvolvimento da investigação e da extensão agrícola na produção orgânica, que sempre foi menor que o desenvolvimento e a promoção da agricultura convencional. Também sou uma confiada de que nos diferentes ambientes da sociedade, desde a universidade até o consumidor comum, esse incremento da consciência vai a mais. Não é para baixar os braços e dizer, bueno, está crescendo, me quedo tranquila, mas eu acho que, ao contrário, é para seguir promovendo, como fazem aqui nesta universidade, que os jovens, os novos profissionais, saibam com essa visão e essa sensibilidade da importância e da urgência que o planeta tem, e de que nós, como seres vivos, que compartilhamos o planeta com outros seres vivos, temos de encontrar a forma de viver em forma mais sustentável. Eu costumo dizer, doutora Alde e a Drubo, que o planeta não foi feito para nós, não foi feito para mim, Gilson, foi feito para todos nós, para os animais, para os homens, para... Então, tem que haver uma convivência harmônica nesse sentido. Queria ver consigo, Drubo, como estão os preços dos produtos se isso torna acessíveis, os torna acessíveis às nossas populações? Em realidade, se desconoce um pouco, no mercado, o tema do valor orgânico, são os alimentos que teriam que valer mais, teriam que ter um custo melhor, digamos, e não é assim. Hoje em dia não se valoriza a produção sana, digamos, de alguma forma. E o que sim, muita gente, ou seja, o que tratamos nós, de que a gente tome como próprio, ou empiece, é dar um valor agregado a cada cultivo, a cada, digamos, cosecha de algum cultivo, e esse cultivo dar um valor agregado para assim obter mais recaudos. Perfeito. Interessante, eu pergunto isso, Drubo, até porque existe, como eu havia falado no início, existe um diferencial social muito elevado, muita gente não tem possibilidade sequer de se alimentar com os convencionais, com transgênicos, etc. Então, quando se fala em produtos de altíssima qualidade, e eu particularmente admiro muito essas ações, esses alimentos, eles acabam saindo um pouco de fora do alcance dessas pessoas. Não que o preço não seja justo. Entendeu? Mas, Dr. Alda, quais são as perspectivas de parcerias, por exemplo, do Bio Uruguai, do instituto que vocês hoje estão aqui representando, com a nossa universidade, com a nossa Unisul, você que está aí seguramente tem também ansiedade em saber como é que se dará essa parceria, e se se envolve, se envolverá ou não, alunos da graduação do curso de agronomia, e de outros cursos, nesse movimento de agricultura biosustentável, que é extremamente importante para a sociedade, com certeza. Bom, um pouco já estamos conversando hoje, através das conversas que tivemos, tanto na manhã, com alunos da carreira de agronomia, e também com as professoras Rosana e com Katia, as possibilidades de que Bio Uruguai, por exemplo, recebe estudiantes de esta universidade para fazer passantias de estudo ou experiências de trabalho, finalizando a carreira de pronto, ou passantias mais cortas, para, bueno, um pouco intercambiar o conhecimento que já têm como estudiantes avançados na carreira de agronomia ou de outras carreiras relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável e a extensão rural, com o enriquecimento de outra cultura, outra forma de trabalhar, mas sempre com as necessidades rurales que são como o termômetro ou são o cable a terra, decimos nós, é a atenção do que está necessitando a sociedade rural ou a família agricultura rural em quanto a desenvolvimento e em quanto a tecnologias apropiadas para o desenvolvimento. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade, o de passantias, o de intercambio, e para nós, via Uruguai, é muito importante um apoio dessas características que já as temos com outros países, tivemos uma experiência muito rica com Chile, com Estados Unidos, mantemos uma experiência com Suíça, e é o que nos ajuda a, de pronto, desenvolver a investigação científica e colocá-la sobre o papel para poder difundá-la, que nós não temos essa capacidade de recursos humanos, técnicos, etc. Doutora, voltaremos a conversar daqui a pouco mais. Vamos tomar um cafezinho? Pode ser? Muito boa, Leide. Sim, sim, muito bem. Ok, estamos conversando com a doutora Alda e com a gruba, o técnico agrícola da agricultura orgânica do Uruguai, do Instituto Bio Uruguai, que vem nos falar sobre essas ações fantásticas e essas parcerias que estão sendo feitas em todo o planeta. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela e enviar perguntas à doutora Alda e ao Drubo no e-mail ciência.pesquisa arroba município.br. Três minutos, um cafezinho e já voltamos. Tchau.